Saudações meu povo, como estão vocês? Eu sou o Arte, estamos aqui de volta mais uma vez para mais um vídeo, para mais um episódio de FTB Interactions. E pessoas bonitas, já vamos começar esse episódio então com vários trechinhos de utilidades. No caso, vamos fazer vários itens utilitários e coisinhas pequenas que não dão um projeto inteiro de um vídeo, mas que podem ser compactadas no início do comecinho, né? Simbora! Música 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 Apenas como algo para dar uma ajudinha na nossa cozinha? Vamos fazer uma... Como é que é o termo disso aqui? Eu não sei, me digam nos comentários, como é que a gente pode traduzir Calender? Mas eu acho que é a mesinha da cozinha, né? A parte da mesa da cozinha. Vamos fazer também uma de quina, porque eu preciso para a quininha. E eu acho que eu ainda vou fazer mais algumas coisinhas, principalmente a Milk Jar. Porque até onde eu saiba, com ela a gente pode justamente ter uma vaca de estimação, digamos assim. A gente pode ter uma vaquinha bonitinha que vai produzir leite para a gente dentro de um jarro, né? Então a gente coloca você aqui, você aqui. Eu aproveito e coloco também, por exemplo, você aqui, para poder servir como eu ainda cortar. Eu tinha que colocar umas paradinhas aqui também para a gente poder colocar as ferramentas, né? Que ficou de uma forma bonitinha. Acho que eu vou até fazer isso aqui agora, não parece muito caro. Então vamos rapidinho fazer o quê? Vamos colocar um tool rack, no caso vamos pedir aqui para fazer. Um tool rackzinho. Está faltando slime ball e slab. Tá, slab eu tenho que colocar aqui na serra. No caso, eu tenho que colocar na mesinha com uma serrinha. Então vamos ver aqui. A gente faz dois sets de slab. Belejura. E falta também uma slime. No caso, acho que eu vou usar arroz, né? Porque eu acho que a gente usa arroz para poder fazer esse processinho. Então deixa eu até pedir aqui e trocar, ó. Coloca aqui, ó. Rice slime ball. Prontinho. Ele vai requisitar as duas strings, que obviamente nós temos. Belejura. Temos uma tool rack. E aí a gente pode colocar algumas das ferramentinhas bonitinhas aqui. Ok. Faltam apenas alguns pequenos ingredientes. Talvez o mais complicado seja a milk jar. Ah, na verdade não cheguei a perceber que precisa de infused wood. Bom, a gente tem starlight hoje em dia, né? Então acho que a gente consegue fazer tranquilo. A questão é o seguinte. Quero fazer aqui uma sink. Está atrovejando lá fora. Então deixa eu pegar um gelinho. Bota você aqui. Temos o balde de água. Colocou aqui. E no caso as plates. Pimba. Temos uma sink. Eu cheguei a fazer um spice rack também. Eu só não mostrei em câmera. Porque é um crafting muito simples, inclusive. Só mais levezinha. Tá. Sink feita. Quero fazer uma toaster agora. Então vamos fazer aqui uma trapdoor dessa. E agora só vai faltar um botão. Que acho que a gente pode só fazer com uma pedrinha aqui. O botão. E também tem o balde de lava, né? O balde de lava é aquele processinho que eu já mostrei aqui no vídeo. Que é pegar uma obsidian. Torrando meu MC, né? Transformar ela em lava. Aí é... Botar aqui sem morrer muito. E pimba. Temos uma toaster. Ok, feito. E aí a milk jar vai ser um pouquinho mais chato. Na verdade eu acho que não vou nem fazer. Porque isso aqui vai gastar muito estilo, né? Glass dust. Ih, esquece. Ok, milk jar não é pra hoje. Milk jar não é pra hoje. Mas pelo menos a maioria a gente tem aqui já, né? Eu queria aproveitar e fazer também. Deixa eu ver. Mais um counterzinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Cooking. Vou fazer mais um counterzinho. Isso aqui é o kitchen counter. Pra eu poder ter um pouquinho mais de armazenamento. E também poder estender um pouquinho mais a cozinha ali pra não ficar tão ruim, né? Então temos tudinho bonito. Temos mais... Eu poderia fazer até uma cestinha de frutas também. Coisa que eu não fiz. Mas... Vamos só vir aqui, ó. Vamos tirar você daqui temporariamente. Ah, pior que eu não contabilizei também que a Senk vai estender um bloco também. Então você fica assim. Você vai ter que mudar pra cá. Cara, crafting station. E você vai ficar assim. Ih, pimba. Senhoras e senhores, temos uma cozinha completamente funcional. Assim que aqui nesse modpack, infelizmente, ela não provê água. Infelizmente, cara. Então, pra poder usar água nas receitas, a gente precisa colocar... Nós precisamos colocar a água ali. Então deixa eu pegar, sei lá, uns oito gelos aqui. E vamos aos poucos fazer tudo em água. Olha a vantagem do Reservoir aí, gente. Olha que maravilha. Vem aqui, faz água. Faz água de novo. Faz água de novo. Vapo. Vapo. E vá. Pronto. E aí vamos ver quanto que tem ali dentro. Eu não faço ideia de qual que é o buffer. Eu tinha que colocar pra esvaziar. E... Ok, é bem maior do que eu pensava. A dezesseis. Ok. Mas acho que oito por enquanto tá bom, né? No caso, não vai aparecer nenhuma receita ainda. Porque a gente não tem nenhum ingrediente aqui dentro. Porém, o jeito agora... No caso, o nosso... O que nós temos que fazer agora é colocar justamente alguns ingredientes, né? Vamos colocar um stack de trigo. Vamos colocar um stack de arroz, que é o que eu tenho. Canola. Acho que não dá pra cozinhar nada com canola. Então, nem adianta. Então, eu vou colocar um pack de canho de açúcar. Porque eu acho que canho de açúcar vira açúcar. Não. Talvez eu tenha que processar pra usar açúcar nas receitas, né? Porque na Couch Table padrão, não vira. E como não vira na Couch Table padrão, ele quase que 100% de certeza que não vai usar, né? Deixa eu pegar aqui, então, todas essas comidinhas. Vamos pegar os peixes, o salmão. Vamos pegar abóbora. Vamos pegar melancia, né? Que a gente já pode usar na receita. Vamos pegar os ovos também, é bom. A gente poder cozinhar caso deseje. O resto vai estar no PAMS. Então, eu vou pegar um stack de cucumber, um stack de lettuce, tomate, abacaxi, alhozinho, que é bom, turkey. Inclusive, eu tenho essas comidas aqui. Eu podia aproveitar e comer agora, já que eu tô passando fome. Aqui, esse aqui também. Esse aqui também. Tô passando fome. Vamos pegar pra comer. E eu acho que, por enquanto, é isso. Qualquer coisa a gente vai fazer no restoque, né? Deixa eu comer aqui essas... Deixa eu comer esse hamburguinho aqui. Que aí já recebe logo tudo. Já consigo correr, graças a Deus. Maravilha. Maravilha, cheirosa, maravilhosa. Na geladeira, vamos colocar o óbvio, né? Vamos colocar as carnes que não podem ficar fora da geladeira. Por mais que... Bom, bota um tomatinho na geladeira também. Cara, pode botar tudo na geladeira, inclusive. É. Eu acho que só os grãos que não faz sentido de colocar na geladeira. Maçã pode ir pra cá. Você pode ir pra cá. Abacaxi pode ir pra geladeira. Isso aqui pode ir pra geladeira. Isso aqui vai na geladeira. Eu só acho que esses caras aqui não faz muito sentido ficar na geladeira. Me corrija se eu estiver enganado. Nós vamos colocar também aqui a nossa toaster que vai fazer a nossa torradinha. E vamos colocar o spice rack ali em cima da geladeira pra gente poder usar, né? Ok. Desbloqueou alguma coisa? Bom, a gente consegue fazer applesauce, apple juice. Beepinbap. Eita, que receita louca. Boiled egg. Um monte de coisa pra gente poder cozinhar, né? Porque a gente basicamente usa o forninho pra isso. Ketchup. Olha só. Fazer a pumpkin do Pemso. A gente poder fazer com receitinhas. Raw fishers. Fazer steak. Ok. A coisa mais diferenciada que eu vi aqui foi justamente esse beepinbap aqui. Só que eu não acho que ele é muito renovável, né? Já que a gente precisa usar tudo. Precisa usar... Bom, ele aceita qualquer carne, né? Carne, ovo e vegetal. É bem simples até, inclusive. Bom. Deixa eu fazer, então... Vamos fazer... Quatro. Acho que a gente pode fazer... Interessante, ó. Realmente, todos os ingredientes aqui são úteis. Que a gente consegue usar. No caso, a gente tem eles farmando. Acho que só as carnes que eu não tô farmando, né? Mas vamos lá. Vamos colocar tudo isso aqui bonitinho. E olha que maravilha. Estamos cozinhando agora. Deixa eu aproveitar e ver se eu faço. O que mais que a gente pode fazer. Esses vegetarians aqui. Ó, nesse caso aqui vai ser maravilhoso fazer eles. Porque é muito baratinho. E rende bastante, né? E eu acho que alternativamente também... Eu gostaria de poder fazer... Essa saladinha aqui, né? Da saladinha. É o que mais vende aquela plantação, cara. A gente vai... Eu vou acabar virando vegetariano nessa série daqui. Sem meme. Eu vou acabar virando vegetariano aqui. Porque é tão fácil a gente farmar um monte de coisa ali. É muito mais chato que pra farmar animal aqui. Bem mais trabalhoso, inclusive. É... Eu vou acabar fazendo essa metinha curiosa de virar vegetariano na série. Eu nunca pensei em fazer isso em algum marmão. Nunca. Ó, que maravilha. Ainda bem que eu deixei as ground traps aqui trabalhando. E agora eu posso coletar um monte de carne pra gente poder fazer nas receitas ali, né? Mas, principalmente, porque eu tô com a ideia de possivelmente utilizar aqui, no caso, fazer aqui uma Satchel. A gente não tem muita opção de backpacks aqui. Além dessa do Thermon. Então, vai ser justamente ela que a gente vai estar... E vai estar desfrutando, né? Deixa eu ver. Aparentemente, é só isso que falta pra gente poder fazer a Tier 1. A Tier 1 vai ser bem porcariazinha. Então, seria legal a gente dar uma olhada até pra poder dar um upgrade. Então, ó. Temos acesso ao Tier 1. Quer fazer o Tier 2? Vai faltar os 3. Tem Nuggets e o Invar. Será que eu não tenho uns Nuggets perdido, não? Não tenho. Deixa eu pedir você. E Invar, se eu não estou enganado, se não mudou a receita, né? A gente pode só fazer uma Alloyz Melta com Níquel e Ferro. Aí que tá. Eu tenho Níquel. Não tenho Níquel. Eu não cheguei a minerar Níquel. A gente vai ter que encontrar uma vez de Níquel, viu? Então, pelo visto, por enquanto, a gente vai ter que se contentar com isso aqui. A não ser que a recompensa da Quest seja generosa. Que a recompensa aqui seja generosa... Não, deixa eu só XP. Só deu XP. Não! Não! Acho que eu tenho que fazer isso aqui mesmo. Porém, já vai ser uma bela de uma ajuda, né? Só de eu poder carregar aqui os Glass Cutters, carregar o Dolly tranquilamente. Carregar a picareta extra aqui por aqui. Colocar o Reservoir ali. Só de fazer isso aqui já tá ótimo pra mim, né? Porque a gente já tem altas coisinhas utilitárias. A gente pode carregá-las comigo. Sem me preocupar muito. Deixa eu fazer o meu setupzinho famoso aqui, ó. Que é desse jeito. E sim! Bora, então, pro projeto principal do vídeo de hoje. Porque agora tá tudo pronto. Agora tá tudo certinho. Tamo com comida, tamo com armazenamento, tamo com melhorias, tamo com cozinha, né? Então, maravilhoso. Ok, pessoal. Então, como é que vai funcionar o esquema? Qual que vai ser a nossa próxima etapa aqui? Inicialmente, nós fizemos o Tree Beacon com o Astral Sorcery. Ele vai ser o cara que vai farmar. Que a gente vai conseguir farmar a árvore com ele. Agora, o nosso próximo objetivo é justamente fazer as máquinas pesadas, né? Pelo menos o mais caro aqui. Talvez não dê tempo de fazer o Boyer hoje. Mas eu queria principalmente fazer o principal. Que são as Advanced Coke Ovens. No caso, na real, a gente chama de ICO Industrial Coke Oven. Pra gente poder dar conta dessa produção aqui de charcoal. Que vai dar conta de produzir steam e finito pra gente, né? E, no caso, a gente precisa de três controladores. No caso, pra poder completar a quest. Mas, no total, precisa de muita coisa. No total, se a gente vier aqui e pegar Industrial Modular Coke. Aqui, ó. Se a gente pegar Improved Coke Oven. Não, Industrial Improved. Se a gente for pegar essa belezinha aqui e for dar uma olhada nos requisitos. No caso, no preview. Ela precisa de um monte de Brick It Bronze Hole. A gente pode compartilhar. Nós podemos compartilhar os blocos. Só poder economizar eles. Só que, de qualquer forma. Meu amigo. Vai aí um monte desse Brick It Bronze. Pra gente poder fazer elas, né? Fora as entradas e saídas ali. No caso, a gente precisa de uma entrada de fluidos. Pelo que eu vi. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente precisa de uma entrada de fluidos. E uma entrada... No caso, é. Uma entrada de... Não. Uma saída de fluidos. Uma entrada de itens. E uma saída de itens. Ok. E aí, pode ser de qualquer tamanho, né? Eu só não sei como é que tá a questão dos craftings aqui. Ah, parece bem tranquilo até. O mais caro aqui eu diria que é... Eu diria que é Red Alloy. Mas, de resto, tá tranquilo. Só que vai ser bastante crafting. Bastante crafting. Principalmente todos esses Brick It Bronze Hole. Mas que agora a gente consegue fazer mais barato, né? Posso fazer direto com... Posso fazer direto com esse Bronze Hole e os tijolos aqui. Então, simbora craftar que tem muita coisa aqui. Socorro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok. Dois inputs. Converte em dois outputs. E socorro. Eu acho que nós temos tudo. Eu acho que nós temos tudo. Pelo menos, só poder fazer... Opa. Na verdade, eu esqueci de pegar aqui o mais importante. Pessoal. Pune aqui, porque parece que foi o mais rápido. Foi o mais rápido. Pimba. Senhora. Um monte de cocovents. Ele concluiu essa questzinha que a gente não ganha recompensa. Ainda falta o Boiler? Ainda falta o Boiler. Mas, eu acho que o Boiler vai ser questão de puro bronze. O Boiler é puro bronze. Com umas carcaças LV perdidas. Mas, é puro bronze. E vamos ver. Como é que monta você? Vamos ver. Eu não lembro se a gente precisa da Blueprint. Para poder montar elas. Mas, eu acho que não. Tomara que não, na verdade. Mas, eu acho que não. Vamos descobrir já, já. Ele não fala aqui que precisa da Blueprint. Então, tá tranquilo. Mas, tá. Eu preciso também dos meus pequenos Brickzinhos ali. Acho que eu vou quebrar a Cocova do jeito que ela está mesmo. Não vou me importar muito. Em perder um pouquinho do Cresoto que ela tem ali. Mas, vamos lá rapidinho pegar ela inteira. Que a gente vai usar para um bem maior. Vamos usá-la para um bem maior. Que vai ser, justamente, produzir muito mais que aqueles outros. Muito mais materiais. De forma mais eficiente, né? De forma bem mais eficiente, diga-se de passagem. Então, vamos apenas montar esta maravilha por aqui. Meu Deus do céu. Que sofrido que foi fazer isso. Conferir de novo, para ter certeza. É, no caso, uma camada de Brickz. Então, a gente vai pegar... Cadê, 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 cadê? O modo da Machinery, infelizmente, você não pode controlar certinho. Que nem o GT. Se fosse uma estrutura multi-bloco do Gregg Tech, você pode colocar aonde você quiser as entradas e as saídas, né? Infelizmente, com isso aqui... Ah, inclusive, eu formulei errado. Eu tinha colocado esse espaço aqui, porque eu pensei que eu ia colocar elas uma lateralmente na outra. Mas, pelo jeito que elas são desenvolvidas, eu diria que a gente vai ter que fazer ao contrário. Eu vou ter que fazer, no caso, em cima da outra. Minha Nossa Senhora. Então, temos aqui o Machine Controller. A saída é de um dos lados. No caso, qualquer qual aqui. Vamos ver. Saída de itens na direita e saída de fluido sempre atrás. Então, saída de fluido atrás e entrada de item na esquerda. Pô, inclusive, se a entrada de itens for na esquerda, talvez, talvez, até para poder facilitar a organização, seria... Seria a gente, justamente, colocar nesse jungle aqui. Vamos colocar por aqui, mais ou menos. Será que aqui fica muito ruim? Será que aqui fica muito ruim? Temos aqui um certo espaçamento. A gente dá para colocar mais, até. Porque eu realmente foco em colocar a nossa automação de árvores para lá. Colocar aqui, cara. Olha lá, vamos, 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 vamos fazer um negocinho mais engenhoso. Pensar na eficiência para não sofrer muito. É caro que eu ainda quero que tenha um bom espaçamento aqui para não ficar muito feio. Mas, não, dá para puxar mais dois. Meu Deus do céu, estou brincando com os blocos aqui que foi muito caro fazer. Minha senhora. Entrada disso, saída de fluidos, saída de itens. Beleza, olha. E aí, nós temos... Vamos colocar aqui o Machine Controller. Temos que colocar também os Skull Coven Bricks aqui dessa forma. E, respectivamente, só tapar com esses bloquinhos. E por isso, inclusive, que a gente pode compartilhar os muros. Ou seja, essa base aqui que é usada para poder fazer essa estrutura inicial, a gente pode aproveitar ela para poder fazer a segunda. Então, deixa eu colocar os bloquinhos aqui só para poder subir. Então, eu posso colocar outro controller aqui. A gente coloca uma outra saída de fluidos, a gente coloca uma outra entrada de itens e uma outra saída de itens. Pega depois os Skull Coven Bricks, coloca aqui bonitinho. Pega mais os hulls e já vamos para o terceiro andar. E vida que segue. A gente pode fazer isso aqui várias vezes. Mas, obviamente, por motivos óbvios, eu não tenho material para poder fazer mais do que isso aqui. Então, vai aqui de novo. Vai aqui. Pega os Skull Coven Bricks, marotamente. Pega aqui os hulls, coloca de volta e... Nice! Está formado, Missing Structure. Ó, formou a estrutura. Deixa eu tentar descer com o mínimo de delicadeza. A gente consegue saber se formou por causa da cor dos bloquinhos, mas... Formou aqui, formou aqui e formou aqui. Com todas as entradas sendo aqui pela esquerda, a saída de Skull Coven... De Skull Coven e as coisinhas aqui. E, no caso, a saída que vai ter de Cresoto atrás. Sobrou até. Caramba, eu fiz demais. A minha matemática, como sempre, falhou e eu acabei fazendo demais. Mas eu não acho que vai ser algo ruim. Porque também a gente pode acabar expandindo esse setup aqui, se achar necessário, né? No caso, eu vi até um pessoal reclamando que no último vídeo eu fiz a paradinha que a gente vai usar... No caso, não lembro o nome agora, mas... Que a gente vai usar para poder farmar as árvores, mas eu não coloquei, né? Acreditem. Eu vou colocar por último, porque a farm de árvore é o que mais causa bagunça. Realmente é o que mais causa bagunça. Mas... Tá feito, meu Deus do céu. Tá feito. Temos uma plataforma adicional. Só para poder cuidar dessa maravilha. A base está se expandindo. Olha que maravilha. Tá um pouco feio ainda? Tá. Vou decorar depois? Com certeza. Porém, está funcionando, cara. Estamos cada vez mais próximos de automatizar completamente Steam. E lá vai o Arte encerrar mais um vídeo com o Cliffhanger. Pois é, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, porque me deu muito trabalho fazer isso aqui tudo. Eu não sei se deu para notar no vídeo. Talvez a minha edição tenha escondido isso. Porém, este vídeo aqui inteiro foi gravado ao decorrer de uma live lá no Twitch. No meu canal, o desenho da Twitch. E sim, levou por volta para poder chegar nesse ponto que vocês lembram aqui agora. Foram quase 4 horas de jogo. A live aqui agora está com 3 horas e 20 de duração. Então, realmente, levamos algumas horinhas para poder fazer isso aqui. É claro que estamos cada vez mais próximos do final. Só falta o boiler. A última coisa que a gente precisou para poder começar a gerar Steam infinito é o boiler. Então, eu acho que não vai demorar muito para a gente poder concluir esse projeto aqui. Porém, eu ainda quero fazer mais um episódio para poder fazer o boiler. E começar a configurar as coisas certinho. Para ser sincero, eu não sei quanto tempo vai levar para a gente poder fazer o boiler. Não sei quanto tempo vai levar, se vai ser muito difícil. Eu acho que não vai ser tão difícil quanto fazer essas 3 Coke Ovens. Porque, bom, o mais chato aqui do boiler são os circuitos. E o resto é tudo puro bronze, cara. E é só ter bastante bronze pronto. Ter bastante tijolinho. Porque as caficinas não são tão difíceis. Mas, veremos, né? Só na hora, só na hora a gente vai descobrir. E no mais, eu acho que é isso. Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Esse videozinho aqui deu um trabalho do caramba. para poder produzir. E sempre dá. Então, deixe seu likezinho aí. Para poder mostrar aquele seu feedback. E comenta aqui embaixo se você gosta dos meus videozinhos. Eu não sei se esse video ficou longo, mas realmente ficou. Então, comenta aqui embaixo se você gosta de videozinhos grandes aqui no canal. E no mais, eu acho que vou ficando por aqui. Lembre-se de me acompanhar na Twitch para não perder as livezinhas. Eu costumo fazer live de segunda a sexta a partir das 8 horas da noite. E no caso, nem sempre eu estou gravando vídeo aqui para o canal em live. Mas, de vez em quando, eu vou estar gravando interactions por lá, né? Então, fique atento. Para quem sabe você poder interagir ao vivo e poder até influenciar como que vai ficar o episódio. Me dando uma dica ou comentando alguma coisa, né? Eu também tenho um Twitter que pode ser acessado pela descrição. E o mais importante, esteja no meu Discord. O Discord é o lugar onde você vai receber notificações de forma garantida. Ou seja, sempre que eu postar vídeo aqui no canal, tem a notificação no Discord. Ou seja, o YouTube não vai falhar. E sempre que eu abrir live na Twitch, também vai ter notificação no Discord. Garantindo, novamente, que as notificações não falhem. Você sabe como é que certas plataformas, de vez em quando, falham um pouquinho, né? Então, é bom estar no Discord por causa disso. Mas, no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio de interactions. Eu vou ficando por aqui. E fui! Eu vou ficando por aqui.